Então, você pode ver aqui que ainda os grãozinhos, eles ainda tem uma bolinha, eles ainda tem uma bolinha branquinha. O intuito é ele ficar transparente, então a gente ainda tem um pouquinho de água, então a gente continua sempre atento, porque aqui não, assim, ela é muito delicada, se ela passa do ponto, ela vira uma papinha. Ah, certo, fica... Isso, exatamente, então a gente não quer um ponto de papinha, a gente quer um ponto de arroz, então tem que ficar sempre atento, o fogo bem baixinho, fogo alto, a água evapora mais rápido, a probabilidade de queimar é muito maior. E assim, uma dica, é muito importante as panelas que a gente cozinha em casa, assim, é fundamental também. Ser vegetariano também quer dizer ser saudável. Então, as panelas são importantes por quê? Se você utiliza uma panela de teflon, teflon é um material cancerígeno, com o uso, a gente vai utilizando, vai raspando as colheres na panela e ele vai soltando aquele teflon e a gente acaba ingerindo isso. Então, a longo prazo, isso vai causar males para a nossa saúde. E também as panelas de alumínio. Então, você está corretíssimo, essa é de inox. Ah, essa é legal, essa é inox. Exato, o inox é importante, o inox não solta, não solta nenhum resíduo. E assim, o único cuidado que tem que se ter com a panela de inox, que ela mantenha a temperatura por um tempo, depois que você desliga o fogo. Então, o ponto de arroz não vai ser na hora que a água evaporou. Vai ser um pouquinho antes, porque aí ele, conforme a panela vai esfriar... As minhas comidas queimam, é verdade, eu não estava sabendo. Não vai queimar mais. Não vai, olha, ótima dica. Então, sempre um pouquinho antes. Tanto essas panelas como as de barro também. Eu gosto muito das panelas de barro. Aquela de barro é legal também, interessante. Isso, é legal e saudável para a saúde também. Inclusive, a panela de pedra sabão, ela solta algumas substâncias nutricionais na própria comida, conforme você está cozinhando com elas, que ajuda, assim, a questão nutricional. Tinha aquela panela branquinha. Isso, aí dá uma hidratada. Ah, aquela é legal. Dá uma curtida nela para poder utilizar, porque senão elas estoram. Então, eu vou só pôr um pouquinho mais de água. Ela está quase evaporando a água, mas... Ainda tem os pontinhos brancos. Exato, então vou agregar um pouquinho mais de água. E vamos ali hidratar agora o nosso trigo. Para o tabulho. Então, para quem não sabe, trigo é o mesmo trigo que se usa para kibe. Ele é mais conhecido como treguilho. Sempre é legal lavar. É bom lavar. Quanto eu vou deixar de água aqui, cobriu é o suficiente. Ah, é assim? Encheu de água. Encheu, lavou, cobriu. Ah, mas vai ficar molhado? Não, não vai ficar molhado. O trigo ele vai hidratar, vai sugar toda essa água, ele vai ficar sequinho. Se a gente põe uma camada um pouco acima do trigo de água, o que vai acontecer, ele vai ficar muito mole e encharcado. Então, a gente quer que o nosso tabulho ele fique soltinho, sequinho. Ok? Mas aqui na sua casa a gente vê os animaizinhos que adoram uma cenourinha e são super saudáveis, bonitos, alegres. Então, assim, a necessidade da carne é relativa, né? Isso não é fundamental para o nosso organismo. Mas são veganos, Olal. Olha só, são veganos. São veganos, né? Isso é fantástico. Isso é muito bom. É, a família toda. Muito bom. Parabéns. É legal. Eu achei legal que eu percebi que você tem um miocário na sua casa. É, eu tenho um miocário que eu fui separando, né? É, isso é muito legal, assim. O legal por quê? Porque não existe o desperdício, né? De sim. Normalmente, em qualquer caso, isso daqui seria jogado fora, né? Isso não é de hoje, assim. A questão da compostagem já vem de antigos. Os donos de fazenda, de sítio, fazem isso, jogam os restos do alimento num canto para ele se decompor e utilizam aquela terra que fica mais nutritiva para utilizar na plantação deles. Então, é legal mesmo. Isso é muito importante. Você não perde nada do alimento e, além do mais, gera uma terra saudável para você. É, é rapidinho. É, e você pode utilizar na sua florzinha, você pode utilizar na sua rua. E não dá cheiro em casa. Exato. Não tem problema nenhum, elas ficam lá quietinhas, já é da família, já são veganas, também são veganas, crudívoras, né? Isso. E já são da família, ó, aqui, ó. Essa família é para... Aqui pedindo, ó. Essa família é para quebrar qualquer preconceito com a questão do vegetarianismo. Que, ai, não é possível, como que eu vou fazer com os meus cachorros, como que eu vou fazer com as minhas minhoquinhas. É, com a filha, né, que nasceu e nunca, né, nunca comiu carne. Tá vendo? Tem a terrinha, a gente encontra umas minhoquinhas. Só dá uma mexida e encontra. É tranquilo, não dá cheiro. Então, agora a gente vai bater a mandioquinha, que já cozinhou, com o leite de coco, para a gente fazer um creme para o nosso bobó de palmito. Ó, vocês podem reparar que eu cozinhei a mandioquinha com a própria casca. Não tem problema, tá? Não tem problema. O importante, como eu já disse antes, é lavar bem. Bem lavada, bem higienizada, não tem problema. A casca, inclusive, é uma fonte de fibra e tem alguns nutrientes da própria mandioquinha também, então, para a gente não perder o alimento, né? Batata também? Batata também, não tem problema. Lavando bem? Cenoura. Isso. O importante é ter uma boa higienização do alimento. Então, tem que ser bem lavado. E um leite de coco. Delícia. Muito bom, né? Diferente, nunca tinha visto. O que eu quero aqui, eu quero um creme. Não precisa desfazer muito, é um creme. Textura de... Pra ficar bem grossinho, né? Fica grosso. Exatamente. Pronto. Tate um pouquinho mais forte. Ok. Então, é isso que a gente quer. No creme. Legal. Bem... Fica bem grossinho mesmo. Aí a gente vai deixar ele aqui guardadinho um pouquinho e a gente vem agora... Vamos preparar os temperinhos dela. Legal. A gente vai utilizar o azeite de dendê agora. Ah, legal. Também, assim, muitas pessoas o que que fazem? Colocam o azeite pra esquentar. Certo. O azeite, quando ele esquenta, ele se torna mais saturado do que os outros óleos. Do que o óleo de cozinha, né? Que a gente... Exatamente. Então, o ideal é você pôr o azeite por último, na finalização do prato. Olha só. Porque aí você vai aproveitar todas as propriedades do azeite, não vai perder nada e não vai saturar ele também. Ah, olha só. Então, a gente pôs o azeite ali. O que que a gente vai jogar? Os pimentões, tá? Pimentão verde, vermelho. E ali a gente vai deixar ele refogando. Primeiro a gente joga o pimentão. O pimentão deu uma leve murchadinha. A gente vai acrescentar a cebola. Quanto tem de cebola, quanto tem de pimentão? Olha, eu coloquei meio pimentão de cada cor, meio do vermelho, meio do verde, e coloquei uma cebola inteira. Então, aqui a gente vai deixar ele dar uma refogada. Então, agora a gente vai acrescentar o tomate. Olha, os temperos aqui, eles já estão ficando transparentes. Você vê a cebola, ela já está levemente transparente, já perdeu aquela cor esbranquiçada dela. Aí a gente vai acrescentar o tomate. Quanto tem de tomate? Eu pus dois tomates. Tirei a semente dele. Isso é língua na comida vegetariana. Olha só a diversidade de cores. Quanto mais colorido o seu prato, mais nutritivo ele está. É mais atraente. Exato. Então, aqui você tem bons nutrientes para o seu organismo. Então, o bom dessa receita de hoje, assim, que você vai ter uma receita equilibrada em questão nutricional e de um índice calórico, assim, bem baixo. Porque a gente está utilizando o palmito. O palmito tem um índice calórico, assim, bem baixinho. Exatamente. Ah, legal. É rico em cálcio. Então, para quem é vegano, que não tem uma fonte de cálcio, que teoricamente seria o leite. É, que a gente tem uma deficiência difícil de encontrar, né? Exato, é difícil. Você já encontra no palmito essa questão do cálcio. Do cálcio. É, que a gente tem um índice calórico.